Vocês pediram e vamos falar hoje sobre a morte do Teori Zavascki. Pra quem não se lembra, o Teori Zavascki era o ministro da STF, relator da Lava Jato na STF. Ele foi morto em 17 de janeiro de 2017, eu lembro como se fosse ontem, e foi num acidente de avião, um acidente estranhíssimo. O avião em que estava o Teori Zavascki, era o avião de um empresário amigo dele, era um avião considerado incaível, porque aquele avião pode planar por mais de uma hora se der uma falha total nos motores, mas em vez disso ele caiu direto no mar. Mais do que isso, na investigação da morte do Teori Zavascki, foi colher a caixa preta do avião. A caixa preta do avião do Teori, segundo a investigação, estava danificada, mesmo o avião tendo caído a menos de 150 km por hora e caiu no mar, não caiu nem numa superfície sólida, sei lá, de ferro, de titânio, não, foi no mar, na água. Mesmo assim, a caixa preta foi danificada. E aí começam as coincidências, várias coincidências. O delegado que abriu a investigação do caso Teori Zavascki foi assassinado em Santa Catarina, em Florianópolis. Ele e um outro delegado, um outro policial federal, lá de Angra dos Reis, que foi onde ocorreu o acidente, os dois foram assassinados em Florianópolis por um camelô. Eles dispararam 30 tiros no camelô, esse camelô disparou apenas dois tiros e matou os dois, dois policiais federais treinados, mortos por um camelô. Esse camelô, ele fazia, ele fazia aula de tiro, sabe onde ele fazia aula de tiro? Num clube de tiro que fica perto de Florianópolis, um clube de tiro chamado Ponto 38. Lá também, quem fazia aula era Carlos Bolsonaro, ainda é Carlos Bolsonaro quem faz aula lá, Eduardo Bolsonaro e Adélio Bispo. Ué, o cara que matou o delegado do caso Teori, o Adélio, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro treinam tiro no mesmo lugar, como se só tivesse um clube de tiro no Brasil. E o Teori, ele era o relator da Lava Jato, a Lava Jato jamais teria chegado ao nível onde chegou de golpismo se não fosse a morte do Teori, porque o Teori era ele quem sempre cortava as asinhas do Sérgio Moro e a Lava Jato mostrou como os procuradores da Lava Jato tinham medo do Teori. Então a morte do Teori, pra ele, foi excelente. Inclusive, a Lava Jato mostrou que logo que ele morreu já estavam discutindo quem ia ser o substituto dele, assim, na maior presa possível. Ah, morreu o cara, e aí quem vai substituir? Vamos colocar quem no lugar dele. É, foi exatamente assim. E aqui a gente vai pra cima, a gente tem outdoors e carros de som. Hoje, sábado, tá rodando, rodou na verdade já, o nosso carro de som na carreata que teve contra o Bolsonaro em Porto Alegre. Rodou também ontem, na sexta-feira, por oito horas. Assim que eu tiver os vídeos da carreata, eu mostro aqui nos próximos vídeos do canal e coloco no meu Twitter. Quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário, deixe Pix, PicPay e apoie-se conta bancária pra quem quiser ajudar as ações do canal. Mas ó, um segundinho, se inscreve no canal e vamos fortalecer a esquerda contra essa corja golpista que tá aí. Mas agora vamos falar sobre os fatos. Você toma as suas próprias conclusões, que eu não posso falar muito aqui, porque senão, no fim, ó, quem vai processado sou eu, imagina. Vamos lá, fatos agora. Tudo tá no Google, você pode pesquisar tudo, que tudo isso é fato. O delegado que iniciou o caso foi assassinado. Foi assassinado. Ele tava numa boate, em Florianópolis. Ele e um amigo, dois agentes da Polícia Federal, armados, treinados numa boate. Um cara que era camelô, tava na boate, também armado. Brigaram, eles deram 30 tiros, eles atiraram primeiro. Deram 30 tiros. Não acertaram um tiro, parece, no cara. O cara deu dois tiros e matou os dois. Bem estranho. O inquérito, lá na Polícia Civil de Santa Catarina, investigando isso, foi um inquérito bem controverso, que é o inquérito que diz essa história. Não sou eu que tô falando, ó, aconteceu assim. Não. O inquérito disse que isso aconteceu. Talvez não seja. Quem sabe não foi. Mas, o inquérito diz, vamos acreditar no que diz o inquérito. Foram mortos dessa maneira. Você acredita no inquérito da Polícia? Pois bem, vamos acreditar. Aí, eles foram mortos dessa maneira. O camelô, eu não sei que camelô é esse que ganha tanta grana. Por quê? Porque o camelô fazia aula nesse clube de tiro que fica em São José, perto de Florianópolis. Esse clube de tiro, a hora mais barata lá, na época, 2017, 2018, era 100 reais. 100 reais uma hora pra você treinar tiro. A gente sabe que uma arma no Brasil custa caríssimo. 4, 5, 6, 10 mil reais um revólver. Fora munição, fora tudo mais. Aí, esse camelô era treinado, tinha a própria arma dele, tinha a porta de arma, tava armado na boate. Olha, eu não sei o que esse camelô vende. O cara tinha grana. E ele fazia aula nesse clube de tiro. E aí, coincidência ou não, o Carlos Bolsonaro também faz aula nesse clube de tiro. Inclusive, tem uma coincidência muito grande de que o Carlos Bolsonaro e o Adélio Bispo estiveram nesse clube de tiro dois meses antes daquela facada fake. Minha opinião, a facada é fake. Estiveram juntos no clube de tiro dois meses antes da facada fake. O Adélio passou um fim de semana lá, estranho. Aí, a hora mais cara, 600 reais. O Adélio passou o fim de semana lá. Fim de semana. Esse camelô tinha treinamento lá. Aí, já temos aí uma morte bem estranha do Teori. E aí, vamos ligar isso com a Vaza Jata. A Vaza Jata mostrou o quê? No dia da morte do Teori Zavascki, os procuradores da Lava Jata não se mostraram muito chocados. Não. Logo que o Teori Zavascki morreu, o corpo dele ainda não estava nem frio, não tinha nem tido o velório ainda, já estavam discutindo. Olha, talvez o Barroso possa ser o relator da Lava Jata na STF. É ele quem resolve monocraticamente, ou seja, sem consultar os outros, ele pode tomar uma série de decisões. Ele também pode decidir quando pautar ou não pautar determinada coisa. Ele também é o primeiro a votar e ele é quem faz o relatório. O relator é a pessoa mais importante de uma investigação e ele conduz a investigação, ou seja, quando a Procuradoria Geral da República fala, ó, quebra sigilo de alguém, posso quebrar? É o relator que disse sim ou não. Não são os outros, é o relator. Então, se você tiver um relator que está alinhado com uma investigação, ele vai para cima. Se você tiver um relator que está alinhado com o outro lado, ele não vai para cima, ele trava a investigação. O relator, como qualquer juiz, deveria ser imparcial. No caso da Lava Jato, o Teori Zavascki era imparcial e o pessoal da Lava Jato odiava o Teori Zavascki. Inclusive, aqui a gente pode ver uma parte, eu mostrei ontem, esses são os procuradores da Lava Jato que fizeram uma montagem do Teori com um boné do PT dizendo funcionário do mês. Por quê? Porque o Teori Zavascki tinha acabado, o Lula tinha sido nomeado ministro pela Dilma e o Teori Zavascki tinha decidido, olha, a investigação do Lula tem que vir para o STF para a Procuradoria Geral da República porque agora ele tem furo privilegiado. E eles odiavam o Teori Zavascki porque ele fez o que está na lei. Eles queriam um cara no STF como fosse o Fachin que dissesse não, não, continua com o Moro. Ah, por quê? Mas é contra a lei, não interessa a lei. Continue com o Moro porque aqui na Lava Jato a gente tem a própria lei. Até falaram que eles tinham o CPP da Rússia, o Código Processual Penal da Rússia, porque chamava o Moro de russo. Quer dizer, eles usavam a própria lei deles que eles inventavam de acordo com o réu. Para o Lula é uma lei, para esse outro réu é outra, assim, a lei que fosse melhor para eles. Eles começaram a bater usando o Vem Pra Rua, usando o Mude, usando esses movimentos de rua que são financiados pela direita com milhões de reais. Começaram a bater no Lewandowski e no Gilmar Mendes porque eles não eram alinhados com a Lava Jato para ver se sobrava para algum outro. E o Deltan tentou convencer o Barroso a mudar para a segunda turma e ser o relator. O Barroso, por algum motivo, não foi, mas o Fachin foi. Logo que o Teori morreu, o Fachin soltou uma nota. Olha só, o Fachin estava de férias. Era plantão. Ele morreu 17 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal estava em recesso. O Fachin, no meio do recesso, disse, estou indo para Brasília hoje mesmo. Se precisarem de mim, estarei lá. Se ninguém quiser, eu serei o relator. E o Fachin, Lava Jatista, vamos lembrar do Deltan Dallagnol falando, ahá, o Ru, o Fachin é nosso? O Fachin se tornou o relator da Lava Jato. Coincidência, né? E a morte do Teori Zavascki? A investigação? Quem começou a investigação foi esse delegado que foi morto de uma maneira muito estranha. Quem concluiu a investigação foi a Polícia Federal de Brasília, que disse que não, não tem nenhum indício de crime. Digo, quando o PT voltar ao poder, o PT tem obrigação de reabrir esse caso e ver quem matou o Teori Zavascki. E aí, eu não posso ser processado por dar opinião, porque eu não estou nem falando quem matou, mas que ele foi assassinado. Dá aí a sua opinião. Foi assassinado ou não foi? E se inscreve no canal, curta o vídeo. Quem quiser apoiar as ações, embaixo do vídeo, botão Seja Membro ou no primeiro comentário PixPicPay após Conta Bancar e deixe a sua opinião que eu vou ler os comentários. Falou!